Bom dia, calma, calma, isso, calma filho Johnny, é meu filho Oi gente, ótimo dia pra vocês, começando o dia agora né, quer dizer bem cedo que a gente tava estudando Mas, só vitória E aí como vocês viram, amanhã já tem vídeo novo lá no meu canal, né, uma receitinha aí de estrogonofe pra vocês, tá Fácil, prático e rápido, tá bom E sábado, talvez já vou lançar a da gelatina, tá bom Quem quer aí, muita gente perguntando pra mim, ficou muito bom, ficou muito gostoso E o meu canal aí já tá rumo aos 100k, falta 300 inscritos aí pra completar os 100 mil Então quem puder dar aquela força, vou deixar o link aí pra você ir lá no meu canal e se inscrever, tá bom E aí, boa tarde, e aí, já fez alguma coisa por você hoje? Hum, eu já, tô estudando aqui, a cabeça tá assim ó, a um milhão, vai dar certo Assim ó, que durante o percurso, durante o caminho, você vai errar muito, 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 muito Mas é loucura, né, jogar a chance de ser feliz porque alguma coisa deu errado Então, continue trabalhando em você, continue trabalhando no seu projeto Pensa todos os dias aí, ó, o que você quer muito do fundo do seu coração Então, coloca isso como uma missão e mira e vai e faz, né, vai lá e faz também Faz acontecer, eu tenho certeza que se você se dedicar, se você, lembrado por que que você faz o que você faz Grandes coisas vão acontecer na sua vida independente dos problemas que você estiver enfrentando Pra hoje, eu desejo que você desperte um pouco mais pra aquilo que verdadeiramente te interessa É, né, nem fala que tá com saudade de mim, se eu sumo aqui, nem fala, ai, fala com saudade de você Mentira, tá com saudade de mim, sim, que eu sei E se falar que não tá, eu vou saber que você tá assim, porque eu fiquei com saudade de você Gente, vou ali almoçar na casa da Ju Vou fazer o sacrifício de almoçar lá na casa da Ju hoje Eita, viu, esse casal aqui vai ficar porreta Gente A gente tá estudando juntos, viu, gente É, né, minha filha, fazer a vida acontecer Né, não? Perguntar pra vocês também E aí, o que é que tu já fez por você hoje? Quando eu almoçar na casa da Ju, eu fico desesperada de fome Fico desesperada, eu já sei Ai, meu pai Tá? Depois que mora junto, ela não quer saber de fazer carinho mais em mim Faz aqui o carinho Eu quero evitar a fadiga Caralho, amor Faz Eu quero evitar a fadiga Faz Oh, meu Deus Um bebezinho Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan Obrigado.